Pular carnaval sem descuidar da saúde. E depois da folia, essa atenção continua. Nós vamos mostrar agora algumas dicas para garantir não só um feriado, mas uma vida mais saudável. O último dia do carnaval e os cuidados com a saúde devem continuar. Antes de sair de casa para curtir a festa, é bom ter atenção com alimentação e garantir um pós-carnaval tranquilo. Se você vai seguir um bloco de rua ou um trio elétrico, lembre que o álcool desidrata. Então a recomendação é intercalar a bebida com a mesma quantidade de alguma bebida não alcoólica, como água ou suco. O ideal também é fazer alguma refeição leve antes de sair de casa, para ter energia até o final da festa. Hidratar. O melhor alimento é qualquer alimento que tenha bastante água. Por exemplo, uma melancia, um melão, um suco de melão, um suco de melancia. Porque tem bastante carboidrato simples. Esse carboidrato simples vai ajudar na energia instantânea, na energia imediata, que ela vai precisar para começar a pular. E também vai começar a fazer preparação para o fígado dela começar a se desintoxicar, caso ela venha começar a beber. Porque se você não se alimentar bem no carnaval, você vai perder seu carnaval no hospital ou tendo diarreia durante o processo todo. O que é muito ruim, fica doente no carnaval. No bloco do aparelhinho em Brasília, os foliões mostraram que estão se cuidando para curtir a festa até o final. Fruta, bastante líquido, assim, para você aguentar o ritmo. Nada muito pesado, senão não combina muito bem com a bebida, essas coisas podem passar mal. Sempre com uma aguinha junto também, porque é importante, né, hidratar o tempo inteiro. E no fim do carnaval, para retomar o ritmo a partir da quarta-feira, o fulião deve seguir algumas dicas para o pós-carnaval. Depois do carnaval, é muito importante ela não ingerir alimentos com muita gordura, porque o fígado já está um pouquinho mais prejudicado por causa da bebida e por causa da farra também. Não é isso? O sono, essa desregulação do sono faz com que o corpo também perca o que a gente chama de ciclo circadiano. A produção dos hormônios também estão afetadas por causa desse horário mais tarde que ela veio dormindo. É isso? Então, o interessante é ela começar a fazer o quê? Beber água, continuar hidratando bastante, evitar alimentos ricos em gordura, então castanhas, queijo gordo, queijo amarelo, né, ir por queijo mais branco. E evitar baionese, óleos, até azeite também nesse momento é muito prejudicial. Então é carboidrato, pão, né, com queijinho branco e bastante hidratação, continuar hidratando o tempo inteiro.